Já começa como? No balanço do busão de Kyoto. Do nada, meu povo. Caraca, gente. Muito engraçado, porque o passe do ônibus, a gente compra dentro do ônibus. Só um minuto, senhora. Mas só que, tipo, não tem... Você tem que ir do nada no motorista. O motorista ali daquele jeito. Tá com cara de japonês ali dele, né? A Mayra chegou com licença, senhor. O senhor só fez assim pra ela. Ele olhando pra frente estava, ele só fez assim, ó. Aí eu falei, nossa, agora que eu vou levar uns porros japonês sem nem saber onde veio. Pensei que era tomar uma tarracada na cabeça. Daí que veio a tua palavra, tarracada. Foi, foi daqui, com certeza. Aí ele virou, aí ele virou, falou e não falou nada. Falou nada. Aí eu falei, one day pass, one day, two... Não, ela pediu um som, ela pediu um som. Eu falei, Mariana, doida, eu tô contigo, querida. Ele vai também. Aí, peraí que o nosso ponto é o próximo. Aí, olhando pra frente aqui, ó. Isso foi porque tava no sinal vermelho, né? Porque jamais eu falaria com ele com ônibus em movimento. Como a gente faz no Rio. Ah, não, ele esperou parar, né? Aí, ele continuou andando pra frente. Ele pegou os dois passos. Mostrou o preço, assim, em mil e cem. Mil e cemzão. E olha pra frente aqui, ó. Mas esse é pra ônibus e pra subway, né? Que é o metrô, né? É. Mas só essa rota que a gente vai fazer agora seria 460 ienes. Por pessoas. Então, vale a pena. Vale a pena. Dizem, se você for pegar transporte mais de quatro vezes no dia, e você vai pegar em Kyoto, pega esse rolê aqui, vale a pena. Gente, Kyoto é grande. Olha, achava que era uma roça da... Não é pequenininha, não. De grande. Achei que fosse tipo penedo, viu? Que difícil. Senhora, eu tô falando aqui no meu vídeo, senhora. Daqui a pouco a gente volta. Muita falação desse busão. Aqui o negócio é assim, ó. É acelerado. E o passe, gente, você paga no final. Não é no início, não. Ó, pessoal. O que acontece? A gente tá dentro do busão. O busão é todo... Assim. Todo japonês mesmo. Mas ele é todo japonês, né? Cheio de coisa. É igual de uma tela. Só que assim, aqui em Kyoto, o esquema é isso aí. É andar de ônibus. A gente andou pesquisando. Tem metrô também. E tem trem, essas coisas. Só que o metrô só tem duas linhas. Ela vai pra norte, sul, leste e oeste. Mas a parte do ônibus tem ponto pra todo lado da cidade. Então vale a pena. E aí, esse passe que a Mari mostrou, é o esquema, sabe? Então assim, não esquenta muito a cabeça, não. Chega aqui e pega o busão que você vai ser feliz. E é isso. Mas com esse passe, dá pra pegar o metrô também. Também dá. Também dá. Então assim, é bom porque às vezes vale a pena pegar o metrô e depois pegar o ônibus. Gente, o motorista tem um microfone tipo da... Da Xuxa. É, da Sandy e Júnior. Da Sandy e Júnior. Vamos lá. Ele fica falando o tempo inteiro, mano. Cada cadeia, né? Cada cadeia, né? E por que eles terminam assim as palavras? É, a gente tá na sal, né? Quando eles escutam a carioca falar, eles também acham estranho. Mas por que esse carioca berra também? A gente não tem implicância com o sutaque carioca tão grande. Já teve aqui no canal a gente reclamando do meu sutaque. Então, esse aqui é o Ninjo Castle e nós fizemos os sonserinos. Nós só viemos fazer foto na porta mesmo e já vamos partir pro outro, queridos. Porque a gente não tem tantos dias assim em quiôtulos. Então, é só pra dar close esse aqui. É esse mesmo. É bem falcione. Mas depois a gente conta que entrou. Mas assim, quiôtão é uma... Fala, nossa, maravilhoso. Ninjo Castle por dentro. Quiôtão é uma cachaça de templo. Gente, aqui é a maior concentração de templos e templos do Japão. Do Japão, é. São dois mil. Imagina se a gente for entrar nesses templos tudo. Não, vamos parar lá. Então, o negócio é assim. Vai na porta, close e pá, próximo. É, mano, aqui é muito tempo. Por isso que o passe do dia vale a pena. E eles não são tão perto uns dos outros, assim. São 20 minutos de um pro outro, 30 minutos de um pro outro. Fechãozinho, cara. Então, é isso que vai ser. Aí o próximo a gente vai entrar, né, Boy? Vamos. E aí uma coisa legal é você se programar pra entrar nos que são gratuitos, não é? Porque, afinal de contas, esse aqui é mil e cem pra entrar. Aí eu falo, ah, não, querido. Obrigada. Agora vamos ver qual é a do metrô de Kyoto. Aqui no Japão é a impasse Tatu, né, mano? Que eu vivo mais dentro de... Mais embaixo da terra. Vai lá, filha. Vê se vai passar o... Nossa, vergonha. Vai. E passou. E passou, é do Brasil. Mas aqui, olha como é que é todo fechado aqui o metrô. Ó. Eu acho que esse vídeo aqui vai virar transporte de... Que outro. Tá com cara. Porque assim, quando a gente começa a gravar a gente nunca sabe qual vai ser o tema. É durante o desenrolado. É igual se você tá escrevendo um texto e tal, aí você fala, como foi o título desse livro? Ninguém sabe. Talvez deveria saber, né? Talvez. Seria bom, Ziz. Olha, como as regras estão aqui, claramente fácil de entender. Sacanagem. Tem inglês aqui também. E ó, horário de entrada no palácio. As coisas aqui, assim, tanto aqui quanto em Tóquio, palácio, parque, tudo fecha cedo, gente. Olha isso. Eu acho que é porque escurece cedo também. Pode ser, cara. E aí eles não querem ninguém zãozando à noite na casa deles. Não quer não. E aqui é a entradinha, ó. Vamos entrar e a gente vai mostrar pra vocês aqui o que der. Olha só. A gente entrando aqui, a gente descobriu isso aqui, que tem tour guiado. Primeiro, ó, 10 horas da manhã. E segundo, 2 horas da tarde. E é de graça, queridos. Então, ó. Fica a ideia aí. Ô Mari, você tá com aquela chave de assessoria de imprensa aí já? Tá, menina. Tem que usar isso aqui all the time. O meu é 152. O meu é 153. O bom que não é 171. Podia ser 171. Gente, é chocante como que as coisas estão preservadas. Olha isso aqui. Olha o quê? Olha o ano ali. 1790. E olha lá dentro. A pena que não pode entrar, gente, pra dar close. Olha lá, tá bem conservadinho. Porque tá com reflexo. Tá com reflexo. Tá com reflexo. Aqui é que acontecem as coisas todas. Os eventos estão aí. Os eventos, as festas do Oscar, os tapetes vermelhos. Vamos aumentar pra gente ver. Mas é majestoso, né, Mariana? Pra ser grande. A gente entra ano, sai ano. Entra país, sai país. E a coisa é a mesma. Esse coque, esse assessor aí é... Aqui, tá vendo ali? Olha lá. É uma pintura. Mostra a pintura lá dentro. Dá close. Dá o close. Dá a imagem. Ó, essa pintura aqui. É... Isso aqui... Eles acabam fazendo um joguinho no jardim, sentados. É que eles tinham que improvisar um poema. Só que na base do... Nossa aqui. Saquê, queridas. Saquê camp. Que é o que a gente faz até hoje. É a famosa... Você que sabe, resenha. Resenha de boteco. Resenha de boteco. É isso mesmo. Só que aqui era no saquê mesmo. É o saquê de boteco. Viu? Tudo igual, gente. Então, nós fizemos uma pausa aqui pra comer lança, porém a gente não vai mostrar pra vocês, tá? Isso aí vai ser só num outro vídeo que a gente vai fazer só de comida. Aí vocês tem que ativar as notificações aqui do canal pra se inscrever, para poder ver, tá? Tudo que a gente tá comendo aqui. Vambora! Mais um pra conta. Hora de visitar o icônico Tempo Dourado. Olha aqui. Esse daqui. É douradão. Esse é o mais perto que a gente vai chegar dele. Dourado. Folha. Caralho, mano. Caiu. Caiu o boy. Caralho. Coitado também, né? Quase que eu morri. Coitado. Foi atrás do ouro. É isso que dá ganância. Ali viu o ouro. Ficou empolgado, foi com tudo. Não pode ser ganancioso que o tombo vem. E a pessoa se fosse uma valona. Coitado. Também boy. O boy cambeta. Pô, o coração tá com... Ó, o precinho aqui pra acessar o rolê. Adulto. Só 500 reais, gente. Muito barato. 500 reais. Venho. Criança, 300 conto. Cash only, ó. Aqui tem um negócio só grana, hein? É, e no ônibus a gente não falou, mas eles não dão um troco, não, tá? É, tu vai nessa. Se você der mil e for quatrocentos, seiscentos euros vão embora. Mas eu tô confundindo as moedas tudo, né? Yen. Yen vai tudo pra lá. Mas a entrada já é muito linda, velho. Eu acho que eu acordei muito pão duro, gente. Não tá nem tão caro, né? 16 reais pra entrar no negócio pra ver os ouro, tudo, menino. Você já comprava o plano V pra ajudar mais? Comprou. Comprou. Ai, que lindo esse ingresso. Eu vou até guardar, cara. Eu tô sem boludo. Ai, que lindo. Olha isso, gente. Vou colocar até num quadro, mano. Olha bonito, hein? Olha. Nem sei o que ele tá escrito. Largue de ser moquirana e pague 500 reais pra entrar no templo. Mas é que ele tá falando que vocês já compraram o plano V pra ajudar a gente? Mas, ó, fica parecendo que é trabalho voluntário. Você tá pedindo doação no YouTube. Não é não. Na verdade, vocês estão fazendo bem pra vocês, né? Pra vocês, tá? O plano V, pra quem não sabe, Caioquito paraquedas. O plano V é o meu curso de planejamento de viagem. Onde eu, pessoalmente, te ajudo a desencalaclar qualquer viagem que você vai fazer pra qualquer lugar do mundo. Vou deixar aqui embaixo o link do plano V. Você entra lá. Vê. Tem tudo que tem lá dentro. Mas, mais importante, tem mais de 70 formas de você economizar. E viajar com muito conforto. E viajar com muito conforto. O plano me desconcentrou porque eu tô achando que eu tô errada. Mas, se você tiver alguma dúvida também, no site aqui tem WhatsApp. Você pode falar com a nossa equipe que eles tiram suas dúvidas, tá bem? Show. Beijos, queridos. Vambora. Olha isso, gente. É chique, hein? Chega lá perto pra eles verem. Vai, antes que a polícia pegue a gente. Corra que a polícia vem aí. Daqui a pouco vem um homem de novo e dá uma voadora na gente, ó. Mas é lindíssimo mesmo, Caio. É muito lindo. Nossa Senhora. Todo um lagão. Olha ele douradinho. Gente, é lindo, né? A gente tem que ter cuidado. Daqui a pouco vai ter um guarda aqui. Daqui a pouco ele fala assim. É pro YouTube? É pro YouTube? Não, é pro WhatsApp. Olha, querido, além de você não se inscrever no meu canal, você ainda tenta me fiz de trabalhar. Não faça o gosto e guarda. Se inscreve no nosso canal, né, querido? Gente, é todo de ouro. Incha lá. É de ouro mesmo, Mariana? É menino. Não. É banhado, né? Não é maciço. Passaram a tinta Souvenil, que é a Souvina. Souvenil patrocina a nós. De ouro. Cara, lindíssimo. Vamos andar aqui e daqui a pouco eu guardo. É que era uma coisa do negócio de cerimônia pra receber os embaixadores. Aí dentro desse palhaçozinho. Do palhaçozinho. Do palhaçozinho. Do palhaço de ouro. Maravilhoso. Uma coisa que eu tenho reparado aqui, em todos os lugares que a gente foi no Japão, mesmo com muita gente, a gente consegue um buraquinho pra fazer foto, porque o pessoal é educado. Muito educado. Faz uma filinha, faz a foto, faz a foto do outro. E eu acho que por ter esse clima, essa egrégora de educação, de organização, todo mundo fica meio que, né? No miudinho. No miudinho. Então, dá pra você fazer as coisas de baixo. Agora, eu não sei também se é porque a gente tá vindo assim, meio fora de temporada, né? Tu quer um lugar lotado? É o Japão na primavera. Então, se você programa vir na primavera, é tudo muito mais caro, tudo muito mais cheio. Abriu. Mais quente. É foda. Gente. Olha os peixes de tu que tem aqui no Japão. Caraca, mano. E eles ficam tudo pela superfície da água. Olha lá, olha lá. Parece um dinossauro. Cadê? Ali, olha. Tubarão, olha. Mas aqui, mostra o templo reluzente. Olha com o sol batendo, gente, de lado. Que coisa mais maravilhosa. Eu tinha visto uma avaliação no Google falando que não era legal, não sei o que, cara. Não vai por isso não, gente. Ah, gente, você tem que cagar com essas coisas e faz o que vocês quiserem. Faz o que você quer. Eu falo isso. Quando a gente tá montando roteiro lá no Plano V, os alunos quando entram... Olap. Quando os alunos entram no Plano V e nunca montaram roteiros, sempre acostumou a pegar de blog e tal, pronto. Eles falam assim, nossa, Mari, eu quero fazer tudo, não sei o que, onde que eu vejo, se eu vou ou não vou. Gente, autoconhecimento. Então, primeiro módulo lá, né, boy? A gente faz um exercício de autoconhecimento, que aí a partir disso você vai montar o seu roteiro do jeito nenhum de vocês, entendeu? Eu aqui não tinha dúvida que eu queria vir aqui, mas o boy aí nem sabia disso, que ele achou que o cara do Google lá falou que não era pra vir e ele achou que não valia a pena. Olha isso, gente. Vocês já viram um negócio desse na vida de vocês? Eu nunca vi. Olha, a gente às vezes esquece de falar onde a gente tá, ó. É esse aqui, ó. Templo do Pavilhão Dourado. Só chegar. Muito lindo. Chegamos. Chegamos em Arashiyama. Arashiyama. Que a gente achou que ia tá vazia a quantidade de gente atrás. Porra, lotado pra caraca, mano. Acho que tá todo mundo de onde que a gente tá mesmo? Kyoto, né? É, não, a gente... É aqui o outro, mas tipo... Eu acho que já saiu da cidade, cara. É um chãozinho, cara, pra cá, tipo... Parece um distrito, né? Sei lá, alguma coisa. A gente levou meia... Não, uma hora. Quase. Pra chegar aqui. Lá do... Como é que é? Do Templo... Do Templo Dourado. Dourado até aqui. E aí, menino... E a gente tá dando a corredinha, tá frio, mas também porque a gente vai na Floresta de Bambu. É, aqui é o lugar pra vocês irem na Floresta de Bambu, que é a famosaça. Que é a famosaça. E a gente gostaria... As meninas bonitinhas. E aí vem o povo todo no kimono pra cá. Pois, aqui é o ponto. E a gente gostaria de chegar na Floresta de Bambu com luz. Bom, ainda tá de dia e parece que já... Tá brotando uns... Brotando uns brotos de bambu. Mas você sabe que o bambu, ele é desses. Ele fica, acho que... Hum... Não sei... É tipo assim, vamos lá... Quero ver essa teoria que ela vai lançar. Não, não é teoria, não é verdade. Ah? Acho que ele fica dezoito meses embaixo da terra. Ah, pois é. Quietinho, só sugando tudo ali do... A umidade toda. E depois ele, em pouquíssimo tempo, ele... Brota. Brota e fica... Mas ele vai rápido, aí ele cresce rápido. Aí ele cresce rapidão. Olha, mano. Que louco. Olha isso. É bonito, mano. É bonito. Oh! Não dá pra entrar. Mano, já ia ali. Oh! Ih, a luz tá acabando. Acabou a luz. E esse vídeo vai ficar meio escuro. Mas aqui já é o último spot do dia, né gente? É, tem isso também. A gente também esse vídeo já deu, né? E também se a gente voltar... A gente ainda tem tempo. Tem. Pra voltar aqui um dia de dia, não tem? Não sei, Mariana. Porque no meu roteiro aparentemente não. Eu penso. Vamos ver. É porque a gente vai começar cedo amanhã. É bom que fica 24 horas então, por exemplo. Eu posso vir pra cá 4 da manhã. Dá. E não vai ter ninguém. Só que não vai ter ônibus também, né? Será que não? É, meu filho. Japão. Mas é muito lindo, né Mariana? É, menina. Hoje foi um dia bom? Você gostou? Ah, eu amei. Vocês amaram? Vocês estão gostando? Vocês estão gostando? Dos vrogues. Dos vrogues. Caraca. Então coloca aqui. Ah, outra coisa. Quando vocês assistirem a gente aí na sua televisão. Isso. Manda um print pra gente que a gente fica todo bom. Pô, a gente adora. Ah, deixa eu jogar o lixo. Nossa, pensei que você ia mostrar um cemitério. Gente, você mostra... Você mostra... Que que é esse, gente? É cemitério, Cris? É um lixo. Ah, não. É um lixo. Olha que moderno, ó. Vai, Mariana. É assim. E vai. Ai, Jesus. É realmente. É uma flor de bambu. Em resumo. Em resumo. Em resumo é bambu pra caceta. Se você mora no Brasil, você deve ter um bambuzal perto da sua casa. Você pode fazer foto e falar que foi aqui também. Dá no mesmo. Tá bom? Mas é bonito, mano. É legal. Vamos concluir esse vídeo, gente? Vamos. Tá concluído já. Beijos. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.